Tudo começa com a montagem do barco, depois são 5 horas diárias de treinamentos, viagens durante o ano inteiro e mesmo assim, asiatistas Martini Grael e Cayena Kunze continuam amigas fora d'água. A gente fala que é um casamento a nossa dupla, porque realmente, quando a gente viaja, a gente acorda junta, come, vai treinar, volta, academia. Então, tem que ser muito amiga e tem que gostar das mesmas coisas, porque isso facilita muito. Então, é a Martini, realmente, ela é uma parceira incrível e admiro muito ela. A parceria tem dado muito certo. A dupla foi campeã mundial na categoria 49er FX em 2014 e segue em busca de mais conquistas. Essa sintonia faz toda a diferença. É, eu acho que é tudo, acho que numa campanha olímpica que você passa 4 anos junto se preparando nessa Prolimpíada, eu acho que o que mais importa é o caminho, né? Então, você ter lá de uma pessoa legal, acho que torna as coisas muito mais fáceis. Bom, que elas passam muito tempo juntas, isso a gente já sabe. Quero saber se elas se conhecem bem. Vou fazer algumas perguntas para ver se elas acertam. Estão preparadas? Mais ou menos, mas vamos lá. E você? Espero que sim. Bom, qual é a cor preferida dela? Isso é difícil. Muito difícil. Acho que a gente é meio... A Martini, eu acho que não tem uma cor preferida. Acho que ela vai de acordo com o que ela estiver sentindo. Exatamente. Ela até, depois de eu pressionar muito, falou laranja, mas é bem por aí mesmo. Ponto para você. E a cor preferida dela? Cara, eu ia dizer a mesma coisa, assim, não tem uma coisa, assim, que bate, assim, de vez em quando, um verde, alguma coisa assim, mas... Na mosca! Agora, a comida preferida da Martini? Acho que comida fresca, comida de casa... Exatamente. E o da Cayenne? Cara, eu acho que ia falar a mesma coisa, assim, é porque a gente come junto, então essa pergunta é mais fácil, né? Quando a gente viaja, a gente... Mas, assim, cara, coisas variadas, né? Coisas frescas também, muita fruta, salada... A próxima viagem marcante da Martini? Nossa, essa é difícil, porque a Martini conhece o mundo todo, mas... Nossa! Eu também dei uma pressionada, confesso. Nova Zelândia? E a viagem mais marcante da vida da Cayenne? Cara, eu vou chutar também. Eu diria a mesma coisa, que a Cayenne não tem... Pode ter tido, assim, uma viagem foi especial, isso, outra viagem foi especial, aquilo, mas... Ela deu até uma pista. Nova Zelândia. Aí ficou mal. Ídolo da Cayenne? É... Putz... Essa até eu já servi, da Martini. Caramba. Pô, pergunta pra Cayenne aí, eu vou pensando. Tá bom, tá bom, vai. Ídolo da Martini? Claro, e papai. Com esse pai fica difícil escolher outro, né? Fica, fica. Ele também é meu ídolo, mas você falou um, mas eu já sabia que ela ia botar, e... Olha, outra dica, tá muito fácil aqui, vai. Pô, essa é uma... Peleja. Peleja? Caraca. Tá fácil agora. Tá fácil? Tá fácil. Vamos lá, Martini. Chuta, chuta. Sei lá, a Robert Scheid. Realmente, elas se conhecem muito. Agora, o último sonho da Martini. A Martini, ó, filosofou no sonho dela. Primeiro eu chutaria a Olimpíada, depois uma Volvo. Fala o seu sonho. Cara, que o ser humano e o meio ambiente convivessem em harmonia. Foi bonitinho, não foi? Foi, foi, foi. É que eu pensei em uma coisa mais, assim, do nosso dia a dia. Esse acho que é o sonho de todo mundo, mas fica mais complicado, né? E o sonho da Kiana? Olimpíada. Olimpíada, né? Sim. Na verdade, é um sonho de vocês duas, né? Cara, é, pra mim, assim, é difícil falar de sonho, mas eu acho que é tipo um objetivo, assim, sabe? Muito forte. Com tanta afinidade, a busca por esse sonho ou objetivo em comum fica, pelo menos, mais divertida. Que elas continuem juntas na mesma direção até o pódio de 2016. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.